O aumento repentino no preço da gasolina foi percebido em quase todos os 240 postos de combustíveis da capital. Há uma semana, era possível encontrar o litro do combustível a R$ 3,39. Agora, a maioria dos postos já cobra R$ 4,39, um real a mais. E pior, a subida foi repentina, já que a Petrobras não reajustou o valor para que fosse alterado pelos proprietários de postos de combustíveis da capital. Nesta manhã, o Ministério Público do Amazonas, o MPE, afirmou que vai investigar a mudança. Já temos um procedimento preparatório que deve ser convertido em inquérito civil para que essas investigações possam ser aprofundadas. Nós temos também uma investigação no aspecto criminal, para, de alguma maneira, apurar eventuais práticas de ilícitos. Os órgãos de defesa do consumidor se reuniram hoje para expor a situação ao MPE do Amazonas. Neste fim de semana, o PROCON do Amazonas vistoriou cerca de 90 postos. Mais da metade já havia aumentado o valor da gasolina para R$ 4,39. O PROCON diz que vai notificar e os proprietários podem até ser multados. Primeiramente vai ocorrer a notificação, eles terão o prazo garantido, o princípio de ampla defesa do contraditório, que eles terão para se defender caso não apresentem a defesa, ou caso não seja fundamentada a justificativa do aumento, eles serão autuados mediante multa, que é a previsão do Código de Defesa do Consumidor. O preço igual tabelado pela maioria dos donos de postos não configura cartel, segundo o Ministério Público. Mesmo assim, a denúncia chegou até a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que promete cobrar por ação da existência de um cartel do combustível na capital do Amazonas. É porque do ponto de vista jurídico é necessário outros elementos para a caracterização do cartel. Não apenas essa verticalização de preços, não apenas esse alinhamento de preços. Há outros elementos necessários, como escuta telefônica, como provas documentais, que possam reforçar que realmente houve um acerto, houve um conluio. Então, falar de cartel nesse primeiro seria realmente irresponsável da nossa parte, mas todos os indícios levam, sem dúvida alguma, da possibilidade dessa existência.